Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um pão recheado e nós vamos precisar aqui para fazer a massa é 3 tabletes de fermento que já tá aqui, tá? 2 ovos também já tá aqui 1 meia xícara de açúcar que também já tá aqui, 1 colher de sal e agora nós vamos colocar meio copo de óleo, meio copo desses de requeijão, tá gente? Agora aqui, 2 copos de leite morno, tá? Se o seu leite tiver esquentado muito, é só esfriar um pouquinho ele e agora nós vamos bater... Pessoal, agora nós vamos adicionar aqui na bacia no recipiente é, no recipiente todo o líquido e vamos adicionar farinha até dar um ponto gente, a minha mãe vai gravar para vocês porque eu quero mexer porque eu amo mexer essas coisas agora nós vamos colocar a farinha Pessoal, olha, você pode passar a farinha na peneira que aí a massa fica mais fininha, mais leve, né? Isso Então, mas a gente não vai passar na peneira porque... tenta passar Segura aí Pequena, a gente é 2 pessoas para fazer 3 coisas, né? Ó, minha mãe vai ver se ela consegue peneirar Ai gente, muito difícil peneirar e segurar ao mesmo tempo a câmera aqui Espera aí, eu vou despejar Por isso, gente, que a gente só vai... Olha o serviço Por isso, gente, que a gente só vai gravar só um pouquinho aqui até dar mais ou menos o ponto depois a gente leva de novo Mexe, vai mexendo Não é para jogar a farinha para fora E, gente, eu vou... a minha mãe vai fazer um pão para todo mundo e eu vou fazer um pãozinho pequenininho para mim E eu vou mostrar para vocês Porque eu não gosto de cenoura e nem de tomate E aí nesse pão vai cenoura e tomate Então... Vai cenoura ralada, tomate picadinho Presunto, queijo Ai, está pesada Pessoal, vou mexer ali porque ficou pesado para ela Já já a gente volta Nós colocamos um pouquinho de farinha aqui na mesa, né? Está parecendo neve Está muito bonitinho, mas é farinha Então... Já estou mexendo aqui, pessoal, ó Vou acabar colocando aqui na pedra Para a gente pôr a mão, né? Que massa Enquanto não pôr a mão, não dá o ponto Ah, meu like Está escrevendo like, pessoal Escreve aqui Pessoal, vocês têm que deixar isso aqui para a gente, ó Tem que deixar like para a gente trazer mais receitas para vocês Se inscrever no canal, apertar o sininho É, gente Porque aí você recebe todas as notificações de todas as receitas que a gente faz E essa receita, pessoal, aqui eu faço tudo com ela Eu faço o pão recheado Que tem no canal Eu faço o pão sem recheio Para a gente comer com uma manteiga Bem quentinho Pode fazer também até salgado mesmo, assim Um pãozinho enroladinho com queijo e presunto Ou mais fino Eu já fiz até esse vídeo com ela É muito boa essa massa, pessoal Ela é gostosa Até para comer crua Mas eu amo Mas tem gente que não gosta Pessoal, pessoal Agora nós vamos sovar mais um pouquinho Depois você tem que tacar ela na mesa Tipo, tem que bater ela bem Sovar bem É Mais ou menos um quilo de farinha Vai sempre o pacotinho todo Vou colocar mais um pouquinho aqui Porque o meu saquinho já estava aberto Mas é um pacotinho de farinha que vai Outro like Outro like Não põe muita farinha Para não ficar dura a massa Olha aqui Nossa, quase não está grudando mais Essa massa aqui está boa, pessoal Está vendo? Ela já parou de brindar Pessoal, desculpem Se eu não estiver gravando muito bem assim Porque eu estou com uma mão só, gente Deixar a massinha aqui Para ela crescer um pouco Para ela ficar descansando Hoje está um tempo meio chuvoso Não sei se ela vai crescer muito Vou tapar ela com paninho, tá, pessoal? Isso Gente, ó Tem Queijo E presunto ralado, tá? Mussarela E presunto ralado Para a gente colocar no pão Aqui, gente Tem uma cenoura que a gente também ralou E também o tomate A gente não tirou a semente Então a gente deixou escorrendo um pouquinho ali, ó A gente deixou escorrendo E se você não quiser deixar escorrendo Você tira a semente antes, tá? Porque a semente deixa muito molhado Então é isso aqui a gente vai usar, tá bom? Pessoal, olha aqui A gente está colocando aqui, picando algumas Estou cortando ela no meio Para não ficar muito grande, não rasgar a massa É, algumas azeitonas, mas também já vende picada, né? É porque eu não comprei fatiada, mas tem É, então Não compramos mais tem Gente, comenta aqui embaixo O que vocês gostam aqui Que a gente vai colocar no pão A gente também, você também pode colocar Um pouco de cheiro verde Pessoal, nossa massa cresceu pouco Era para crescer mais Mas por causa do tempo mesmo Chuvoso Ela não cresceu tanto Mas ela cresce mais, viu? Dá uns três pão grande Vamos ver aqui a nossa Como que vai ser Gente, ela vai Gente, ela vai Olha que massa Ai, gente Essas massas são ótimas Ela é muito boa Eu vou fazer meu pãozinho depois, hein, pessoal? Fica até o final para vocês verem o resultado do meu pãozinho Vamos ver se vai sobrar massa para ela, né? É, também Gente, aqui como está fofinha a massa, olha Bem fofinha, ó Vou fazer uma carinha feliz para vocês Não deu certo Pessoal, olha aqui É... A gente colocou os tomatinhos aqui Agora com um pouquinho de cenoura Queijo Presunto, queijo É, agora o queijo, presunto E depois nós vamos colocar azeitona Gente, assim a gente vai fazer com todos Com todos os pães Depois enrola Coloca numa assadeira untada com farinha Manteiga e farinha E leva ao forno É, pessoal A gente enrola assim como o pão, né? A gente tem um vídeo aqui Ensinando a fazer Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se eu lembrar E aí agora a gente vai pôr azeitona, orégano Para levar no forno, pessoal Até ficar bem... Ah, e passa manteiga... Manteiga? Ovo, né? Ovo Passa ovo em cima Para ficar bem douradinho A gema só, tá? Pessoal, colocando também Um requeijão Porque Fica um toque especial Assim, tá, gente? Fica maravilhoso, tá? Com o requeijão Fica muito gostoso, pessoal A gente A gente se inventou aqui E, gente Ficou melhor do que seco, tá? Se você não gosta de tomate Também nem eu Você coloca o requeijão no meio Fica bom também Fica molhadinho Não fica seco Pessoal Pessoal, imagina esse prato Esse pão, né? No Natal, gente Todo mundo vai amar Agora tá chegando a época do Natal, né? Vocês vão amar, gente Uma entrada, né? Todo mundo vai experimentar Até chegar o churrasco, né? O janto, o almoço, né? Fica uma delícia Pessoal, eu tô fazendo aqui o meu pão Vamos ver como vai ficar, né? Eu vou rechear ele com queijo Presunto, azeitona E requeijão Pessoal, agora a gente vai fazer Meio que um enfeite aqui em cima do pão A gente já passou a gema do ovo ali Pra ficar douradinho Colocamos tomate Estão colocando, né? E vamos colocar também Um pouquinho de queijo Você pode pôr cheiro verde Mas a gente não tinha cheiro verde Então a gente acabou não colocando E aí depois nós Enfeitamos os outros Colocamos numa folhinha de hortelã E levamos pro forno, gente Agora vamos mostrar o resultado Pra vocês Pessoal, que lindo Ficou muito cheiroso Ainda tem três pão Pessoal, tem três pão Tem dois no forno E um ali, ó Pessoal, deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, viu? Olha que delícia Deixe seu like, se inscreve e compartilha Depois eu vou mostrar Depois eu vou mostrar o meu pequenininho Vou cortar aqui Pra vocês verem, ó Corta um pedaço Olha o barulhinho do queijo em cima Olha que lindo, pessoal Olha, gente Que lindo É isso aí, pessoal Um beijão pra vocês Agora eu vou mostrar O meu pãozinho A hora que sair do forno É... Na verdade, gente Você tem que dar um like aí pra gente Né? Desde o começo, gente Tem que dar um like aí pra gente E se inscrever Bom, pessoal Aqui foi o resultado do meu pãozinho Ele ficou bem grandão, né, gente? Ele cresceu bastante no forno Até tava escorrendo um pouco de queijo E ali do lado é o outro pão também Acho que ele era também de... É... De cenoura Que a gente fez Que a gente cenou E é isso, pessoal E depois tava assando mais um Que era só de queijo e presunto É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado